Olá, agora nós estamos aqui na Praia dos Pescadores. Ela é praticamente uma continuação da Praia de Arasaíbe. E a maré está dando uma enchida, mas ainda fica bem à vista a parte de corais e algas. É bem bonito, bem bacana. E a gente veio andando aqui, acho que deve ter dado cerca de uns 20 minutos mais ou menos. E uma coisa que é bem bacana é que a areia, pelo fato dela não ser fofa, você consegue andar sem ter aquele incômodo de sentir a perna muito pesada. É um lugar muito lindo, bem bacana mesmo. Hoje o tempo está super ajudando. Então, acho que nós tivemos sorte de pegar no último dia de agosto bem típico da Bahia. Eu recomendo que vocês venham andando, para quem não tem criança, é um tipo de atividade física que você faz, mas muito prazerosa. O ventinho dá aquela quebrada no calor, então é bem bacana. Agora a gente vai tentar andar mais um pouquinho até a Praia de Arasaíbe. Eu não sei, até a Praia de Arasaíbe, eu não sei, 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 eu sabe para vocês quanto tempo leva, porque a gente vai parando, olhando, tirando foto, mas eu vou passando os relatos para vocês de viagem. Beijo!